Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vai ser o resumão de notícias que aconteceram no mês de junho e temos muitas coisas, tipo Harry Potter, temos Star Trek, temos Comic Con Experience, temos trailers, temos filmes com data de lançamento, temos novas séries que vão acontecer. Enfim, muitas coisas, então vamos ao vídeo. Uma das primeiras notícias que aconteceram no mês foram os anúncios da Comic Con Experience. Já ocorreram três anúncios de atores confirmados que vão para o evento lá no final do ano, mas o que eu mais gostei foi o Carl Urban, que é o cara que faz Star Trek. Ele também fez outras coisas super legais também, mas ele faz Star Trek. E como eu estou nessa minha vibe de Star Trek, eu fiquei muito feliz por ele vir e eu também espero conseguir ir na C6P desse ano. Falando em Star Trek, esse mês também saiu um novo trailer com a música original da Rihanna para o filme. Se você quiser ouvir a música, eu vou deixar aqui na descrição. Assim como eu também vou deixar aqui na descrição o trailer com a música dela. Esse mês também foi o lançamento da peça The Custard Child e, junto com o lançamento, a J.K. lançou um videozinho falando Keep The Secret, que é para você não contar spoilers pela internet ou pelo mundo. No começo do mês saiu a primeira imagem oficial da peça. Tem a filha da Hermione com o Rony e também tem, lá em cima, as bandeiras das casas nessa nova versão. Esse mês também tivemos outras duas novidades que foram direcionadas também para Harry Potter, mas já voltado para Animais Fantásticos Onde Habitam. A primeira delas foi que a J.K. apresentou quem era o Nils Kamander, ela explicou quem ele é. E, lógico, o Nils Kamander vai ser o personagem principal do próximo filme. E nesse vídeo também tem cenas inéditas, então se você quiser saber mais coisas, assiste lá. E mais agora, para o finalzinho do mês, também saiu um novo pôster, que é um pôster muito lindo. Se você tiver a imagem do pôster sem as coisas escritas, só o pôster, só essa imagem bonita, por favor, deixe aqui nos comentários, porque eu estou querendo muito essa imagem. Junto com o lançamento de X-Men Apocalypse, esse mês também tivemos um anúncio da série Legend, que vai ser uma série derivada que vai passar na televisão pela Fox. Essa série vai falar sobre um cara que os médicos dizem que ele tem problemas, porque ele ouve e vê coisas. Só que depois ele vai perceber que, na verdade, essas coisas são reais, elas existem. E, lógico, ele provavelmente deve ser um mutante. O personagem principal que tem esses probleminhas se chama David Halley e, nas HQs, ele é o filho do professor Xavier, só que não se sabe se isso vai realmente continuar para a série de TV. O que já se sabe de que está confirmado é de que essa série vai se passar simultaneamente pela Fox em 125 países, e o Brasil é um deles. Então poderíamos ver a série assim que lançar lá nos Estados Unidos. O filme Moana, que é um dos próximos lançamentos da Disney, já teve o seu primeiro teaser trailer. No teaser trailer, o semideus, que é o amigo da Moana, ele meio que apresenta como é, mais ou menos, a mitologia do local em que eles vivem. Também dá para ver as primeiras imagens da Moana. Aqui no Brasil, o filme está previsto para lançar só em janeiro, e lá nos Estados Unidos vai lançar em novembro. Eu vou deixar aqui na descrição também o teaser trailer para você ir lá assistir. Um filme que não deve lançar nem aqui no Brasil e nem lá fora é o Quem é Você, Alaska? O John Green falou no Twitter dele de que a Paramount não tem nenhuma previsão e nenhum plano para lançar esse filme, e eu sei que sonhava em ter a Kaia como Alaska, e eu acho que você vai ter que aguardar um pouquinho, porque isso ainda não vai acontecer. Orphan Black foi confirmada para sua quinta e última temporada, e isso é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. E é bom porque como a série foi confirmada de que vai acabar, eles vão fechar um ciclo bonitinho, mas é ruim também porque a série é muito boa e eu queria que ela ficasse aí para o resto da minha vida. A Beck, autora de Simon vs. Gentleman Sapiens, foi confirmada na Bienal de São Paulo. Ela vai para a Bienal no segundo final de semana, então se você quiser conhecer a Beck, já pode ir aí se programando. Assim como a editora seguinte também confirmou quando que as autoras de Por Lugares Incríveis e Carta de Amor aos Mortos vão para a Bienal. Elas duas vão para o Bienal no primeiro final de semana. Eu vou deixar aqui na descrição o link certinho para você ir lá e se programar. Tem lá os dias certinhos em que elas vão. E essas duas autoras também vão passar por outros lugares no Brasil, já tem também locais e datas confirmadas. Como eu disse, vou deixar aqui na descrição tudo certinho para você ir lá e se programar. E a última notícia, mas não menos importante, é de que o filme Extraordinário ganhou uma data de lançamento. O filme vai estrear no dia 7 de abril de 2017. Vai ser logo no comecino ano que vem e isso é muito bom porque a gente não vai precisar esperar tanto assim. Eu só espero que eles lancem logo um trailer porque eu estou muito ansioso para esse filme. Se você sabe de uma outra notícia ou novidade que aconteceu no mês de junho e eu não comentei aqui, deixa aqui nos comentários e é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais, são todas estantes quadradas. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!